Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje pra gente jogar de Ghostface, Ghostface, nosso querido Ghostzinho aí no Dead by Daylight E mano, hoje a gente vai utilizar um addon dele que é bem pouco utilizado pelos queridos main Ghostface aí, mas é um addon bem interessante e um addon bem diferente do Ghostface Ele recebeu um buff tempo atrás, porém passou despercebido com todo mundo porque quase ninguém utiliza esse addon, que é o addon da câmera mano E muito, muito interessante esse addon, já vou falar um pouquinho melhor pra vocês aí sobre a buildzinha, não fiz nenhuma buildzinha diferenciada ou algo do tipo Eu botei uma buildzinha um pouco mais for fun ali e tudo mais, certo? Pra gente poder utilizar na partidinha em questão, que ficou épica mano A partidinha ficou muito top velho, o mapa ainda por cima ajudou, pela primeira vez mapa ajudando o RNG aí de Kioro mano, porque é absurdo Bom, sem mais uma relação gostaria de pedir pra vocês obviamente seu like, seu comentário que ajuda demais Se possível, seu coraçãozinho do valeu, qualquer valorzinho ajuda muito E é claro, se possível, inscrever-se no canal, muita gente que assiste o canal não é inscrita mano Então vê se você tá inscrito, pelo amor do céu, vê se você tá inscrito no canal, desce um pouquinho aí o vídeo Tá ali marcadinho como inscrito, não tá? Clica ali e bota pra ativar o sininho que me ajuda demais, pessoal E obviamente, se possível, seu membro, né? Vire membro, 3 diasinho, se você já vira membro desse canal e ajuda demais Ele a continuar produzindo conteúdo e me incentivando cada vez mais, fechou pessoal? Então bora falar um pouquinho mais sobre esse addon peculiar do nosso querido Ghostface, bora lá Addonzinho na tela, buildzinho na tela, tô levando esse carinha aqui, o câmera de segurança externa Ele recebeu um buffzinho tempo atrás, onde antigamente ele era 4 segundos, ele simplesmente passou pra 7 É como se a gente estivesse utilizando a partida inteira, aquele perk do Nemesis, Perseguidor Motífero Acho que é que no começo do jogo a gente vê todo mundo por 9 segundos ou por 7 segundos, se eu não me engano Mano, é muito bom esse addon se você conseguir utilizar bem o poder do Ghostface Porque você sempre vai ter informação de todo mundo na partida, né? Não importa o que essa pessoa esteja fazendo, a não ser que essa pessoa obviamente esteja dentro de um armário Ou talvez com aquele perk do Jeff, né? Mas é raro alguém estar fazendo essas duas coisas E você vai ter uma noção exata, se tem alguém no gerador, se tem alguém abrindo baú, se tem alguém tirando teu totem Mano, é muito interessante esse addon, porém ele não é um addon dos melhores que eu diria do Ghostface Se você quiser trair a radar de Ghostface, o que é meio difícil porque pode dar uma RPG na mão do Ghostface Que ele ainda vai ser um killer fraco Bom, esse não seria o addon mais correto Porém, se você quer dar uma brincadinha e tudo mais, forçar um mapinha e tudo mais ali Mais fechado que, graças a Deus, o jogo foi genuíno com a gente Gentil com a gente E deu ali um... acho que foi o mapa do pirâmide, né? Da escola lá e tudo mais Que deu muito bom esse addon pra ele Bom, falando rapidamente da build aqui, eu tô levando nosso chamado do mar pra dar uma desacelerada nos geradores, né? Obviamente não tomar aqueles geradores tão rápidos assim Sempre que eu chuto o gerador ele volta 200% mais rápido, certo? Tô levando aqui o nosso deixo melhor pra final Perkizinho gostoso de utilizar com o Ghostface Que já vem um vídeo muito tempo atrás utilizando esse perkizinho aqui Que foi, entre aspas, bufado, né? Cada vez que eu bato em alguém que não é bem a obsessão Eu limpo a arma mais rápido até um total de 8 stacks Basicamente onde não vai ter quase tempo de reload, mano Tô levando aqui o engano e você Caso a gente precise pra algumas janelas Porém, como eu não forcei mapa, né? Eu botei o engano e você Porque se cair Azarov, se cair Coldwind, qualquer coisa do tipo O Ghostface passa muito sufoco na check Em algumas jungle jeans e tudo mais Então por isso que eu tinha utilizado o engano e você, tá? E obviamente, o meu queridinho Corrupt Intervation Não sai nunca da minha build mesmo Depois dos nerfs, né? Cada vez que começam os partidos 3 de 2 mais 100 min São tracados por 120 segundos Até que eu deite alguém Caso eu deite alguém muito rápido Esse perk aqui vai ser desativado antes desses 120 segundos Caso eu não deite ninguém O perk vai ser desativado automaticamente dentro desse tempo Fechou? Bom, é isso no vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like, subscrever o comentário Me ajuda demais Inscreva-se Aquela coisa toda Segue nas redes sociais que estão tudo passando aí embaixo Ou estão os links aí embaixo e tudo mais Fechou, pessoal? Grande abraço E curtam esse Ghost Ghost Que ficou épico, mano Esse addon nunca foi tão bem utilizado Em toda Dead by Daylight, mano É isso Valeu Até que não é um mapa ruim Até que não é um mapa ruim Midwitch Bom, vamo lá O pessoal deve ter nascido lá pro canto Vou dar só aquela espreitadinha de longe aqui, ó Pra ver se eu pego alguém no coisa No corredor Ninguém Eu já vou abrir isso aqui, ó Que eu já sei como é que é esse mapa, né? Ninguém aqui Tem gente embaixo Oi Tudo bom? O olho que tudo vê Beleza, já tenho info de todo mundo Cara, se eu tivesse com aquele addon lá que explode e perde 20% do game Mas não ia acontecer nada também Porque a mina tá A mina tava 10% do gerador ali, né? Ok Ah, tu me revelar aqui é foda, né? Ok Vou dar uma colher de chá Vou dar uma colher de chá Nesse caso ali eu dou Eu dou colher de chá, mano Ok Tinha gente por aqui Deve estar salvando lá Oi, tudo bom? Beleza O geral já correu já Oi Tudo bom? Dropa safe Eu não quero que a outra me revele Ela vai me revelar anyway Eu não vou dar chá Nela, vai Eu vou continuar na coisa Eu arrisquei uma facada ali Porque ela tava muito mongando ali No canto Ok Acho que eu chego, hein? Beleza, tem Lá embaixo Ué, onde é que tá o outro cara, mana? Tem um lá no gym Debaixo, lá Vou lá naquele gym ali, ó Oi Já vou encher Só um minutinho Só um minutinho Então eu não ligo Caralho Agora tem duas igual, mano Não sei quem é quem Ah, uma é a Charo Caraca Ela subiu? Nossa Meu Deus, ela subiu? Nossa, cara Nossa, nossa, nossa Que não tá Tá isso Tá se precisando de um De um óculos Extremamente rápido, hein, velho Dropa Obrigado Eu que sei que eu tenho bambus ou mais Oi E agora? Quem é que tanca? Quem é que fica, velho? Ok, então para lá Tem essa mina ali Eu tô jogando fair play total, velho Essa partida aqui a princípio Porque o pessoal tá um pouco perdido aqui O mapa é bom pra Ghost É um dos poucos mapas que ainda valem a pena jogar com ele Só tinha um cara aqui, velho Tem essa mina aqui também, velho Não, ela é obsessão Não quero Teve um inscrito meu comentando assim no vídeo Teve um inscrito meu comentando assim no vídeo O cara dando O cara dando um walking looping sem mindgame Pô Vou passar o LZ aqui, hein Mano Dá uma viradinha na tela Eu sei que agora tu dropa Ok Tem um cara fazendo aqui como quem não quer nada Oi Ela deve voltar ali pra hookar aquele cara É, estão voltando de fato Quero bater nela, cara Caralho, deixa eu hookar aqui, mano Que merda Eu não sei se eu chego Eu chego, eu chego, eu chego Eu chego, tá safe, tá safe, tá safe 5 gen up, velho 5 gen up, pessoal Vocês vão fazer um cara Ok Ok Ah, que isso, velho Oi Tem um curando Tem outro ali Mano, essa build nunca Essa build Esse addon nunca foi tão utilizado nessa vida, velho Já vou colar nesse cara aqui, já Que eu tenho um inscrito Ah, esse maluco morre Ok Tem um cara nesse gerador aqui, ó O olho que tudo vê, velho É o addon Ele não viu, ele não viu, ele não viu, ele não viu Ele não viu, ele não viu, ele não viu Ai, caralho, velho Calma, calma Meu addon Ah, não consegui ver dessa vez, velho Por que que pariu Meu Deus, 5 gen up, vai É, eu sei Eu sei O Dwight todo pimposo, tá ligado? Esse Dwight chega bem E aí, Dwightão E aí, Dwightão Tem um gerador ali em cima bem Ah, ou ele tava atrás da aura do Gen Pode ser, ele tava atrás da aura do Gen Aham Isso aqui O Dwight's take save the best Esse cara morre também, né Última dele já Não é pra ser tóxico não, tá pessoal Eu levo na consideração aqui Hum, olha aí, ó Pra quem apostou que não iria Olha Dois genes E mais aquele avançadão E mais um aqui Ok, mano Eu vou te bater Porque eu tô com save the best Espacado Então tu não vai pegar Distância nenhuma Basicamente Jesus É, eu não sou O LZ Ghostface Pra dar essas paradas aqui Maravilha Haha Mas olha o que encontramos aqui É a minha obsessions Talvez se eu tentasse GG É isso Basicamente fui dar chase nessa mina No final do jogo Caralho Eu não tenho Eu não Eu não tenho gancho, cara Nossa, eu não tenho gancho Daquele lado Eu não sei se eu levo, tá Eu acho que eu não levo Caralho Ela caiu no spot Que não tinha Nenhum gancho, cara Ela vai apertar W Caralho Caralho Olha a mina lá no chão, cara Agora tu vai, velho Agora tu vai Agora tu chega Toma Twitch TV BSLR O outro tava aqui, né É, mano O olho que tudo vê, velho Ainda mais nesse mapa aqui Nossa, esse mapa Deu muito bom, cara Se eu tivesse que esse Que esse Adam funcionaria tão bem Nesse mapa Eu teria forçado já ele Mas caiu na Na loucuragem mesmo, saca É sobre, mano A hatch vai spawnar aqui Quer ver Ou aqui ou aqui dentro Quer ver Eu acho que nem vai dar tempo De eu escutar Não Caralho Caralho Melhor vídeo impossível Desse Adam, hein, mano Em mapa aberto É até interessante esse Adam Mas ele caiu muito bem Nesse mapa, velho Eu não forcei Nem ninguém forçou Ah, extreme também Se me seguir Eu sigo de novo Ok Eu vou seguir ele aqui Então, né GG, pessoal Tamo junto Tchau 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 Tchau